Música Os vereadores de Caraguatatuba se reuniram nesta terça-feira para a nona sessão ordinária. Além dos requerimentos, os vereadores discutiram e aprovaram por unanimidade um projeto de lei de autoria do Executivo, que dispõe sobre a criação do Gabinete de Gestão Integrada Municipal. O novo líder do prefeito na casa, vereador Celso Pereira, explicou o que é a proposta. Esse projeto aí é uma comissão para discutir as questões de justiça, questões de lei federal, estadual. Então o município, sem ondas nenhum, não vai ter ondas, vai montar essa comissão para dar um respaldo ao prefeito. Além disso, houve o retorno do vereador Carlinhos, da farmácia. Porque aqui é a casa do povo, né, e a gente como representante legítimo tem que estar aqui correspondendo com a necessidade que o povo precisa, né, no dia a dia. Então, para mim é um prazer voltar a essa casa e estar junto com os demais companheiros aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí